Fala aí, bro! Firmeza! Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de indicar o canal do meu amigo EgonBR. Pra você que adora empilhamento de copos e é um grande fã dessa arte, esse canal é especialmente ideal pra você. Saca só! Yes! Fala aí! Yes, mano! Embora, que foi! Toda essa porra! Então acessa o primeiro link da descrição que tá aqui no vídeo, ou se não, clica aqui no card que tá aparecendo aqui em cima, beleza? É isso aí, chega de enrolação e bora pro vídeo! Ah, Londres. Uma cidade que, ao lado de Paris, duas cidades que eu já tive a honra de conhecer inspiraram muitos poetas, artistas e músicos. E também foi o lar de muitas figuras históricas, como por exemplo, a Rainha Vitória II, Charles Dickens, Winston Churchill, os Beatles, os Rolling Stones e os Sex Pistols. Mas também foi o campo de batalha de muitas figuras criminosas. Entre elas estão, Jack o Estripador, Ronald Briggs e os Gêmeos Cray. Os Gêmeos Cray foram uma dupla de irmãos gêmeos criminosos que amedrontaram as ruas de Londres durante os anos 50 e 60. Os irmãos Ronald Cray e Reginald Cray. Se fosse uma nossa língua, ia ser Ronaldo e Reginaldo. Nossa, Ronaldo e Reginaldo. Muito ruim essa, nossa, muito ruim. Mas todo mundo chamava eles de Rony e Reg, que é o abreviado dos nomes. E nesse vídeo eu vou analisar uma das adaptações que a Sétima Arte fez para os Cray. Mas entre elas estão os Implacáveis Cray de 1990, The Rise of the Cray de 2015, The False of the Cray de 2016 e Legend de 2015. Mas aqui, esse Legend recebeu o título de Lendas do Crime. E toda vez que eu pesquisava esse nome, Lendas do Crime, no YouTube, aparecia sempre esse filme. Edwin Boyd, a Lenda do Crime. Isso sem contar que também já existe um Legend, lá de 1985. Mesmo ano que saiu o filme de volta pro futuro. Bem, mas é isso aí. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Eu só vou fazer uma recomendação aqui. Se você é menor de idade, por favor, não assista esse vídeo. Você não é menor de idade? Tem mais de 18 anos? Beleza. Bora lá! E nós já começamos com essa abertura emblemática. Londres anos 60. Todo mundo tinha uma história sobre os Cray. Olha, sinceramente não parece Londres dos anos 60, cara. Parece mais aquelas cidades futuristas do Star Wars. Só faltam aquelas navezinhas voando lá em cima no céu. Então, nossa narradora apresenta a nós nossos dois protagonistas. Ron Cray era uma máfia de um homem só. Sanguinário. É, ela falou que odeia ele. Olha, guardem se odiar porque é importante, beleza? Vocês vão entender lá mais pra frente. É sério. Então, corta pra uma cena no qual o Reggie Cray tá tirando o sarro da cara de dois policiais que estão investigando os Cray. Por que não vai embora, Cray? Sim, eu vou. Já vou. Eu não quero atrapalhar, sabe, com tantos assassinos, estupradores pra prender, não é, Niper? O que fazem quando querem ir no banheiro? Ficam segurando, não é? E vocês já repararam no jeito que ele fala, mano? Parece que ele tá com sono. Parece que o cara vai cair de sono a qualquer momento. Então, depois ele descobre que o chofer dele, ou seja, o motorista dele, não veio trabalhar. Então, ele vai atrás do motorista dele, que ele mora com a mãe. E temos essa cena aqui que marcou o filme. Já é uma marca registrada do filme. Pelo menos me marcou. É, eu já sei o que vai acontecer depois, né? Quem é você? Eu sou a Francis. Irmã do Frank. Só um minuto, Reggie. Eu já desço. Ele está encrencado? É, ele está. Quer sair comigo? Pô, você mal conhece a mina e já chama ela pra sair. Ainda por cima, irmã do seu motorista. É igual o seu professor querer sair com a sua mãe solteira. Mas eu não culpo ele. Olha só que gata. Beleza, vamos ver a resposta dela. Vou aliviar com ele se aceitar. Aceito. Mas não por causa disso. Sábado à noite. Olha, a mãe da Francis é tão conservadora quanto a avó da Quixa, do Todo Mundo Odia o Chris. Com quem está falando quase sem roupa e com um homem na porta? Já te enlouqueceu, Francis. Volte para a cozinha e termine logo a louça. E olha, o Reggie, que é o chefe, já está dando um puta de um esporro no Frank, que é o chofer, irmão da Francis. Durma demais de novo, Frank. E aí, você vai voltar a vender queijo, ou pra loja de peixe, ou sei lá, de onde você veio. Gráfica. Ah, é? Vai voltar pra aquela porcaria de loja, entendeu? Sim. Então conhecemos o Ron Cray, que é o maluco dos dois. O cara está numa clínica psiquiátrica. E saca só o diálogo do caboclo. Dá pro Ron Cray sua salsicha. Dá logo essa salsicha. Eu fixei meus olhos bem na nuca, até que eu não estava mais pensando, eu não estava pensando, só transmitindo. Até que ele se virou e sabem o que ele disse. Oi, Ron, quer minha salsicha? Eu perdi o apetite. Nossa, mano. Olha o diálogo do cara, velho. Você não entende nada. Esse cara deve ter fumado um baseado do tamanho do Big Bang pra acabar assim. Olha a cara do Red. É tipo, sai fora, meu. É, eles também têm um grande amigo, que é o Big Pat, que mais parece o Coisa do Quarteto Fantástico. Eles usam ele pra ameaçar o psiquiatra do Ron pra dar alta pra ele. Mano, soltar esse louco na rua não vai dar certo, não vai acabar bem. Vai dar merda. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Escreve isso aí que eu estou te falando. Isso vai dar merda. Seu irmão é arbitrário, violento e psicopata. Provavelmente um paranoico e esquizofrênico. O que estou tentando dizer é que o seu irmão é maluco. Ó, o doutor já está avisando. Quem avisa, amigo, é. E finalmente chegou a tão aguardada noite do encontro. Cara, se eu fosse o pai da Francis, eu nem deixaria ele... E chegar perto da minha filha. Não deixaria ele nem olhar pra ela. Porque já dá pra ver na cara do Red que ele não presta. Ele é um bandido. Eu sou ladrão, rapaz. E por falar em pai, cadê o pai da Francis? Deveria ter acontecido isso se o pai dela estivesse lá. Um pirralho desse vem buscar minha filha pro primeiro encontro dela. E é você, meu filho? Senhor Burnett, eu sou o Red. Tá fazendo o que aqui? Vim buscar a Mega. O quê? Vim buscar a Mega. Mostra a identidade. Eu não trouxe, senhor. Ah, não tem identidade. Encosta na parede, então. Qual é o teu problema? Esses pirralhos dos Thundercats acham que sabem tudo. Você tem maconha aí? Deveria ter acontecido isso desde a primeira vez que ele conheceu ela. E eu acho incrível como garotas de família, com um futuro pela frente, um futuro promissor, se atraem por caras como esse. Só porque o cara é o bandidão louco das quebradas e as minas já pira. E o cara tem até a própria boate. E olha só o que acontece logo no primeiro encontro. Já rola um beijo entre eles. Eu não entendo o que elas veem nesses caras. Sério, eu não entendo isso. Pior que foi ela que beijou ele primeiro. E olha, depois de alguns dias parece que eles vão visitar o Ronnie. Parece que o cara vive dentro de um trailer abandonado, velho. Estacionado no meio do nada. E ouvindo uma fita do exército britânico na Segunda Guerra Mundial. Opa, vocês já devem saber o que rolou horas atrás, né? O cara parecia que era amante do Ronnie. E ele já confessa pra ela. E logo sabemos que os Kray tem uma rixa com outra dupla de irmãos criminosos. Os Richardsons. Então logo vemos como ele se ama. Ah, é tão meigo. E logo esse gordo com cabelo de anjo, chamado George Cornell, vai até os Kray pra pedir uma trégua entre as duas gangues. E o cara já é muito bem recebido. Vamos aqui pra negociar. Eu vou te picar em pedacinhos, seu sulista. E eles têm uma conversa muito pacífica. Porra, não deixava, hein? Não, 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 não. O cara já desceu o chumbo nele. Eles combinaram de se encontrar numa área neutra. Só que a suposta trégua não passou de maior armadilha pra acabar com a raça dos Kray. Richardson, estão ocupados no momento, então vamos cuidar de vocês. E olha só, até o velho lá no fundo quer participar da porrada. E o que acontece agora é a prova de que o Ronnie Kray, de fato, é um... Mas a loucura verdadeira começa depois. O cara toma uma na cabeça e depois arranca a cara do outro. E os Krays acabam se dando bem, porque um dos Richardson é preso assistindo a Copa do Mundo. E ao longo do filme vemos os irmãos Kray negociando com a máfia americana de Las Vegas. E depois de um negócio bem sucedido, ele me solta essa. Acho que ele é do tipo que adora meter a porrada no parceiro. Depois do rala e rola. E voltamos com a Frances, que insiste em ficar com quem não presta. Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Porque o vídeo já deve estar longo demais. É isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no meu canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram filmes legais. Mas vem cá, ficar com quem não presta. Eu não quero não. Falou!